Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo e, cara, eu vou colocar um cenário aqui para vocês agora. Imagina, 2023, Jorge Jesus no Flamengo, Abel Ferreira no Palmeiras. Finalmente, eu acho que um dos meus maiores sonhos iriam se concretizar. Eu, como palmeirense, gostaria muito de ver o duelo dos dois times com esses dois técnicos à frente das equipes. Gostaria muito. Com todo o respeito ao trabalho que o Dorival faz no Flamengo, que é muito bom, foi um trabalho que renovou o time do Flamengo, trouxe novos ares. Mas Jorge Jesus tem uma comunicação e uma maneira tática de trabalhar o time completamente diferente. É um técnico moderno, é um técnico à frente do seu tempo. E isso seria muito legal a gente finalmente ver aquilo que a imprensa tanto prega. Sempre a imprensa tenta colocar ali números de Jorge Jesus contra números de Abel Ferreira. A gente poderia ver isso agora, em 2023. Isso porque, depois das últimas repercussões sobre o possível técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo, o ventilo de rumores nos bastidores da CBF é que o Dorival Júnior ainda assim é uma opção. Na verdade, o Guardiola seria uma opção, porém, hoje, o salário que ele havia pedido para comandar uma seleção seria de R$ 24 milhões. Então, seria algo impagável. Ainda mais logo após o fim de uma Copa do Mundo. Então, assim, que ainda está tudo meio devagar, vai organizar ainda as eliminatórias, entendeu? Vai começar todo o processo novamente até o próximo ano. E, em virtude disso, fontes ligadas a Jorge Jesus dizem que ele já liga o alerta. Ele já liga o alerta. E que ele teria, sim, o desejo de voltar a comandar o Flamengo. Já não é a primeira vez que sai esse tipo de rumor, que sai esse tipo de boato. Já teve outras vezes que falaram que Jorge Jesus gostaria muito desse retorno ao Flamengo. E, cara, de verdade, poderia acontecer. Porque seria bom para o Dorival. Ele iria para a seleção brasileira. Um cargo ali de reconhecimento, de expressão. E, cara, seria muito legal ver esse duelo. Abel Ferreira versus Jorge Jesus aqui no Brasil. Entre Flamengo e Palmeiras. Isso, cara, levaria a mil. Toda a rivalidade que vive hoje essas duas equipes. Para vocês, imagina o cenário. Eliminatórias de um libertadores. Jorge Jesus de um lado, Abel Ferreira do outro. Palmeiras versus Flamengo. Flamengo versus Palmeiras. Cara, iria ser, ó, top demais. Coloca as opiniões do que vocês acham de tudo isso. Eu tenho certeza que os flamenguistas iam receber de braços abertos o Jorge Jesus no Flamengo. É isso daí. Forte abraço a todos e valeu.